Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um animal muito fofo e querido por muita gente, o porquinho da Índia. E você sabia que eles têm muitas características interessantes e curiosas? Nesse vídeo eu vou te contar 10 fatos incríveis sobre o porquinho da Índia que talvez você não conheça. Vamos lá? A primeira curiosidade é que o porquinho da Índia não é originário da Índia, mas sim da América do Sul. É isso mesmo, eles foram domesticados há milhares de anos pelos povos andinos, que os usavam para alimentação, rituais e medicina. Depois, na época da colonização da América do Sul, eles foram levados para a Europa pelos colonizadores espanhóis no século XVI, se espalharam pelo mundo e ser utilizados como animais de estimação. A segunda curiosidade é que o porquinho da Índia é um animal muito sociável e ele vive em grupos de até 10 indivíduos, onde se comunicam com guichos, honrados e assobios. Eles gostam da companhia, tanto um dos outros quanto dos humanos e por isso, quando ficam tristes, se abandonaram sozinhos. É recomendado que você tenha mais de um porquinho da Índia, desde que eles sejam do mesmo sexo e castrados, para que evite brigas e que não haja uma reprodução indesejada. A terceira curiosidade é que o porquinho da Índia já nasce bastante desenvolvido com os olhos abertos, os dentes permanentes e já coberto de pelos. Ele também começa a consumir alimentos sólidos logo após o nascimento, embora ele precise do leite materno. O porquinho da Índia cresce muito rápido nas primeiras fases da vida, podendo ganhar até 50 gramas por semana. A quarta curiosidade é que o porquinho da Índia tem uma temperatura corporal mais alta que a nossa, cerca de 38 graus e meio. Isso faz com que ele sinta muito na variação de temperatura, por isso ele precisa de locais confortáveis e bem ventilados. Outra coisa é que ele precisa de água fresca e limpa à sua disposição, pois eles precisam se hidratar constantemente. A quinta curiosidade é que os porquinhos da Índia têm uma boa memória, podendo reconhecer pessoas, lugares e objetos. E essa boa memória também os leva a aprender truques simples, como ouvir quando são chamados, sentar e dar a pata. Eles são realmente muito inteligentes e curiosos e gostam de explorar novidades. Você pode estimular esses comportamentos utilizando brinquedos, esconderijos e petiscos. A sexta curiosidade é que o porquinho da Índia pode dormir com os olhos abertos. Ele também pode fechá-los quando está bastante relaxado. Eles dormem em períodos curtos. Ao longo do dia e da noite, esses períodos duram cerca de 4 horas. Eles também podem sonhar e mexer as patas e os bigodes durante o sono. Você só consegue perceber que o seu porquinho está mesmo dormindo quando ele está imóvel e respira lentamente. A sétima curiosidade é que o porquinho da Índia tem os dentes que nunca param de crescer, por isso eles roem absolutamente tudo. O porquinho da Índia pode roer móveis, ou seja, qualquer tipo de madeira. Eles roem plástico, eles roem até mesmo as grades da gaiola. Por isso você deve alimentá-los sempre com feno para manter esses dentes saudáveis. E além disso, o feno também ajuda a prevenir doenças dentárias e facilita a digestão. A oitava curiosidade é que o porquinho da Índia não produz vitamina C no seu organismo, por isso você tem que complementá-la fornecendo frutas e verduras frescas. Frutas como laranja, kiwi, couve e quimentão. Mas isso sempre com muito cuidado, porque o exagero nessas frutas pode causar diarreia e gases, o que não é legal para o seu bichinho. A nona curiosidade sobre o porquinho da Índia é que eles são capazes de comer as próprias fezes. Esse comportamento é chamado de crocofagia, mas não é qualquer feze que ele come não. Ele produz dois tipos de fezes, as fezes massinhas, que são ricas em nutrientes e bactérias benéficas, e as fezes duras, que são eliminadas normalmente e não são reaproveitadas. Não reprime esse comportamento, pois ele é fundamental para a saúde do seu bichinho. A décima e última curiosidade é que o porquinho da Índia pode tremer e ronronar quando está excitado, querendo se acanalar. Ele também balança os quadris de um lado para o outro num movimento chamado de popcorn. Esse comportamento é mais comum em filhotes e indica que eles estão felizes e animados. Você pode retribuir o carinho do seu porquinho da Índia, fazendo cafuné, massagem e elogios. E aí, gostou de saber mais sobre o porquinho da Índia? Você quer ter um desses em casa? Me conta nos comentários se você gostou desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Um grande abraço! Um grande abraço!